Oi pessoal, tudo bom com vocês? Dia dos namorados E é lógico que eu não podia deixar essa data passar em branco pelo canal Então, no dia dos namorados de hoje eu trouxe um conteúdo um pouquinho diferente pra vocês Ao invés de eu ensinar uma maquiagem pra vocês Que é a maquiagem que tá mais bombando nessa temporada Eu botei o Felipe para narrar Então esse é um vídeo de voice over de namorado Vocês já devem ter visto aqui no título Eu estou super curiosa pra saber como o Felipe vai me imitar Como ele vai narrar as maquiagens Porque assim, o Felipe ele conhece bastante maquiagem Porque ele me dá muita maquiagem Então eu estou aí torcendo pra você, viu amor? Você vai estar vendo esse vídeo Então eu acho que você vai se dar bem Porque o resto do vídeo vai ser todo só dominado pelo Felipe Então vamos ver no que que isso vai dar, não é mesmo? Eu espero muito que vocês gostem E vamos começar aqui agora só nas mãos do Felipe Oi pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai começar aplicando... O que que é isso? Palme Uma base Passar um reboco Na bochecha Girando A gente não vai chorar Horário Acelerei o vídeo Na volta do nariz Tá muito rápido Que isso? Outro reboco Agora outra base Com pincel, né? Pincel flui mais no rosto Melhora bastante no olho Na bochecha Na orelha, né? Tô vendo Mais base Essa base é pra olho Eita Caraca Mais base Essa é em volta do olho É especial Porque não machuca o olho Em cima do olho Em volta E... Agora vou pintar a minha sobrancelha Já pintou Se der preenchimento da sobrancelha, né? Preenchimento da sobrancelha Penteando a sobrancelha Já penteou Agora é outro Tô atrasado Mais base Nessa é pó Agora vou esfumaçar Meus olhos Espalha bastante Espalha bastante Em volta do olho Porque senão fica marcado Bastante nos dois olhos Pra não esquecer Esfumar Esfume Bastante Pra dar fluência de cores, né? Em volta do olho No canto externo Pagar mais pro canto Parece que tá uma perspectiva Bastante no canto externo Ficar com o olho de gato Com o olho bonito Bastante, né? No canto externo, né? Tô vendo O dado com o olho Se não machuca Agora o rosa, né? Pra dar um toque aveludado No esfumaço Esfumando pros lados Em cima Que isso? Um monte de homem Que isso, Milena? Nossa Paleta de homens Nude Tô vendo Agora no meio, né? Na parte de dentro Pra dar aquele Aquele brilho Aquela consistência No olhar, né? Quando Canto interno, né? Como eu tinha dito Cuidado com o olho O olho é mais importante Maquiar e ficar cego Cara, quanto Meu Deus Mais esfumaço Canto interno agora, né? O esfumando bastante Parece que... Fala agora Tô confuso Tô confuso, tô confuso, Milena Daí é o preenchimento Da parte inferior Dos olhos Agora isso daí é o famoso brilho Não, isso daí é o tirando Eita, já tá no rímel E passa bastante rímel Com essa... Com esse... Qual o nome daquele bicho? Qual o nome daquele bicho? São do... O ouriço nos olhos O ouriço do mar Que... Pra deixar assim, né? Que nem um... Olho de gato Que que é isso? Passa... Pra deixar branco Mais... Deixar mais branco o rosto, né? Pra clarear Esse aqui Passou purpurina agora Deixar mais escuro Ah... Pra deixar... Pra realçar a maçã do rosto Maçã do rosto Entendi E agora... Que isso? Ah, iluminador Pra jogar o brilho, né? Passe bastante em volta Da maçã do rosto E agora... As pálpebras, né? Com esta caneta Esse lápis Agora passa o pincel também E o nosso batom, né? O famoso batom vermelho Hum... Batom vermelho, né? E agora o... A famosa saliva Pra parecer que a... Que a gente passou saliva na boca Sem precisar passar saliva na boca Hum... Agora... Olha como eu sou gata Deus do céu Como vira o rosto Pra parecer bonito Recalco que bate no meu batom Com saliva e volta Então, pessoal É isso aí Espero que tenham gostado Dessa maquiagem que eu fiz Desse... Dessa mostra, né? Como é meu dia a dia Me maquiando É isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.